O que é isso? É isso aí, né? É isso aí. Bora, Bivã! Não vou ativar essa ferna aí, Bivão. O que é isso? Ibar, vamos chutar inter pra trás aí, Bivão. Vamos digitar isso aí de Rinho. Boa, J! Vamos chutar inter pra trás aí, Bivão! Tem isso aí? Isso, isso daí tem medo, tem que vir aí, é. Aplausos. Aplausos.